Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui com o vídeo, e na oportunidade, eu quero pedir vocês para se inscrever no canal, nós vamos fazer aqui a recuperação da plaquinha da V8, né, então eu vou tirar alguns componentes aqui, para fazer o superfacimento aqui da placa, botar para vocês como tirar o componente, aqui é um sablador termo, vamos ver, ó, esses aqui são os quatro, quatro registros, é de dois R2, eu tirei um, tirei o outro, e o outro, e o outro, ó, agora eu vou tirar esse registro aqui também que está queimado, ó, também tirei eles, né, ó, foram tirados, aqui estão aqui na mesa, né, ó, estão aqui na mesa, ó, tirei todos eles, né, e agora, como tem as fitas aqui, como tem aqui os SMDs, né, eu vou trocar eles, tá, então eu vou fazer a reposição, aí eu boto já, vou colocar alguns componentes aqui no lugar, agora eu vou pôr o diodo Z, né, a reposição, vou colocar algum fluxo, ok, e, e, E aí foi trocado aqui o diodo Zeno, foi trocado esses dois registros aqui ó, DR2, né, apesar que esse plástico aqui derrete um pouco, mas aqui ó, troquei esses dois resistores, troquei esse aqui, né, troquei esse diodo Zeno, que estão queimados, agora eu vou, aí já fiz toda a medição aqui, agora eu vou pôr na máquina pra ver se ela vai funcionar legal, tá ok? Aguardo. Aqui ó, depois da plaquinha recuperada, ela fica nesse local aqui, eu vou colocar ela, tá, no local dela aqui, ó, vou colocar ela aqui, né, ó, coloquei, agora eu vou pôr soldando, né, ó, do mesmo lugar que ela tá, vou vim soldando ela aqui, soldei, né, agora eu vou dar uma limpada pra ficar uma solda bonita, não ficar aquele negócio detonado, tem aqui ó, vai ficar parecendo todas as outras soldas, né, ó, vendo que a solda fica bonita, ó, não fica parecendo aquela coisa estourada, aquela coisa feia, né, então, mas só que eu olhei uma coisa aqui agora, você tava olhando aqui, ó, o transisco que eu tenho que pôr aqui tá, tem curto, ó, tá vendo, ó, eu pensei que tava bom, então eu vou pedir pra comprar ele, né, pra fazer a compra dele, mas a maioria das plaquinhas, tá vendo aqui, a gente recupera, dá certo, a gente, né, já mostrei vídeo aí, a gente ligando ela, então, mas vai dar certinho, só que a parte que eu vou pedir esse transisco, nós não temos aqui no estoque, e vamos colocar aí, vai pra você ver o tanto de placa que eles mandam pra gente recuperar, né, as pessoas pedem pra mim recuperar, então eu tô sempre recuperando essas plaquinhas para as pessoas aí, então, a gente tá ganhando mais dinheiro recuperando plaquinha da V8 do que no próprio conserto da V8, tá ok? Obrigado, agradeço a todos vocês.